Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Essa videoaula foi produzida especialmente para você aluno ou aluna do nono ano do ensino fundamental que busca videoaulas bacanas para que possa aprender a matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Venha comigo. Dentro do tema Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo da página 18 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1 e 2, semana 1, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 7. É, meu caro estudante, minha cara estudante, já estamos no volume 7, não é mesmo? Eu sei que a carga para você está pesada. Eu tenho visto as apostilas do PET, o quanto elas trazem muitas informações. Mas olha, esse ano a gente não pode ter muitas perdas. O normal seria você estar frequentando aulas aí no mínimo 4 horas e meia por dia. E assim nós sabemos que a gente tem que recuperar isso de alguma forma. E eu, como gosto muito de matemática, estou me colocando inteiramente à sua disposição com a resolução de uma forma bem detalhada para que você entenda realmente esses conteúdos que são muito importantes. E eu tenho experiência de 30 anos de trabalho com nono ano e sei que esse conteúdo que está sendo abordado aqui agora não é simples, mas é de uma utilidade enorme. Então venha comigo e vamos aprender um pouco mais. A atividade número 1 propõe o seguinte. Agora é com você, estudante. Escreva as razões trigonométricas do ângulo beta da figura ao lado. Aqui está a nossa figura bonitona, aqui está o ângulo beta. O que são razões trigonométricas? São as razões entre os lados do triângulo em relação ao ângulo. E para a gente fixar essa ideia, eu tenho até uma música que eu utilizo com os meus alunos e eu acho legal, a música ajuda de certa forma a gente memorizar aí as propriedades, as regras, não é mesmo? Então ouça aí. E o seno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa E o cosseno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa E a tangente segunda, fácilmente Então a primeira razão trigonométrica é o seno O que é seno? É o resultado da divisão do cateto oposto pela hipotenusa Mas na verdade, o que quer dizer cateto? Palavrinha estranha, não é? Cateto podia ser lado simplesmente Num triângulo, o lado maior, a gente chama de hipotenusa Hipotenusa, a mãezona dos catetinhos E os catetinhos são os lados menores Lado grande, hipotenusa, né? Lados pequenos, catetos E lado grande, hipotenusa Então aqui, cateto oposto Oposto por quê? Porque está oposto ao ângulo beta Está do lado contrário Então é esse lado chamado de C C sobre a hipotenusa Como eu disse, hipotenusa é a mãezona dos catetinhos É a maior de todas É o maior de todos os lados aqui do triângulo Então a hipotenusa é o A nesse caso A próxima razão trigonométrica é o cosseno O que é cosseno? Resultado da divisão do cateto adjacente pela hipotenusa Mas na verdade, o que é cateto adjacente? O que quer dizer adjacente? Quer dizer que está colado aí no ângulo beta Olha, o cateto adjacente é esse lado que encosta no ângulo beta Então ele é o lado chamado de B Sobre a hipotenusa, que é a mãezona grandona aí A última razão trigonométrica é a tangente Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente Dá até rima, olha Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente No ângulo do triângulo retângulo Para encontrar a tangente Isso se resolve facilmente É o cateto oposto sobre o adjacente Mas isso se resolve facilmente É o cateto oposto sobre o adjacente Então a tangente do ângulo beta Vai ser o cateto oposto a ele Que é o C que está lá do outro lado Sobre o cateto adjacente a ele Que está colado nele aqui O cateto B Assim, eu escrevi as três razões trigonométricas Desse triângulo aqui Beleza? Agora vamos à atividade número 2 Que é bem comprida Mas é tranquila Olha, no patch 6 Vimos o Teorema de Pitágoras Observe a figura abaixo E responda as questões a seguir Teorema de Pitágoras Você lembra do Teorema de Pitágoras? Eu também tenho uma musiquinha aí Para fixar o que realmente é o Teorema de Pitágoras Para você não precisar decorar fórmula Eu fiz aqui com meus alunos Montei o Teorema de Pitágoras Na prática Para que você entendesse direitinho Como funciona o Teorema de Pitágoras Uma das invenções da matemática mais importantes Nós vamos fazer isso na prática Observe que a gente está partindo De um triângulo retângulo Cuja hipotenusa mede 5 E quando elevamos ao quadrado Quando fazemos Quando formamos um quadrado A partir desse lado 5 Um quadrado Que vai ser 5 ao quadrado Que vai totalizar quanto? Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25 Então o quadrado da hipotenusa Que é 5 É 25 Agora a gente vai pegar esses quadradinhos E encaixar aí em cada um dos catetos Observe que o primeiro cateto O cateto menor O cateto é lado pequeno Tem 3 quadradinhos Então elevando ao quadrado Vai dar quantos quadradinhos? Vai dar 9 quadradinhos O quadrado desse cateto aí é 9 A área são 9 quadradinhos E do segundo cateto Do cateto maior Ele tem na lateral Quantos quadradinhos? Quanto que é o lado dele? 4 E quando a gente eleva Esse 4 ao quadrado Quando a gente forma um quadrado A partir desse 4 Quantos quadradinhos é possível colocar? 4 ao quadrado 16 A gente vai conseguir colocar aí 16 quadradinhos No quadrado desse cateto Na área desse cateto Então observe que somando Esses 16 com os 9 do outro cateto Deu 25 Que era exatamente o número de quadradinhos Que havia no quadrado da hipotenusa E foi exatamente isso Que nós fizemos na prática Que o Pitágoras afirmou 2.500 anos atrás A soma dos quadrados dos catetos É igual ao quadrado da hipotenusa Nós fizemos isso aqui hoje na prática Para você ver Como que é fantástico O teorema de Pitágoras Então qual é a medida da hipotenusa Desse lado grande No teorema de Pitágoras A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado Tem que ser exatamente igual A soma do quadrado dos catetos Você pega o lado grande Eleva ao quadrado Olha a ao quadrado Pega os lados pequenos Eleva ao quadrado Coloca do outro lado E essa gangorrinha tem que dar equilíbrio Porque esse sinal de igual Quer dizer que o peso é igual Dos dois lados Então a ao quadrado é igual 36 mais 64 Ao quadrado é igual a 100 Aí ficou mamão com açúcar Qual o número que é elevado ao quadrado Dá 100 Obviamente que é o número 10 Então aqui a hipotenusa vale 10 Agora a letra B pergunta Qual é a medida do cateto adjacente ao alfa Aqui está o alfa Qual o cateto adjacente a ele Que está colado nele Esse que vale 8 Qual é a medida do cateto oposto ao alfa Qual o lado desse triângulo Que está oposto a esse ângulo alfa O lado que vale 6 Não é? Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta Aqui está o beta O bonitão está aqui Qual o cateto que é adjacente Que está colado no beta 6 Por último aqui Qual é a medida do cateto oposto ao beta Aqui está o beta Qual o lado desse triângulo Está oposto a esse ângulo beta O 8 Que está lá do outro lado O beta está do lado de cima O 8 está do lado de baixo Não é mesmo, Zé Joinha? Beleza Beleza, menino Zé Joinha estava lá para a dama E eu dei uma dinamizada nele Para ele vir com a gente nos animar Não é, Zé Joinha? Concordo, professor A letra F diz o seguinte Determine o seno de alfa Alfa é esse ângulo aqui Mas quer esse seno Que é 6 sobre 10 Por que que é 6 sobre 10 Seno é cateto oposto sobre hipotenusa Do triângulo retângulo Para encontrar o seno O que é, o que é que você usa É o cateto oposto sobre a hipotenusa Mas o que é, o que é que você usa É o cateto oposto sobre a hipotenusa Seno, cateto oposto sobre hipotenusa 6 sobre 10 Mas quer isso simplificado Quer que a gente simplifique essa fração E para simplificar essa fração Basta dividir numerador e denominador por 2 Assim fica 3 sobre 5 Dividir 6 por 2, 3 10 por 2, 5 Beleza? Agora quer também em decimal Como que a gente faz? A gente divide 3 por 5 3 não dá para ser dividido por 5 Zero vírgula no quociente Um zero aqui Vira 30 décimos Para serem divididos por 5 Que dá 6 6 vezes 5, 30 Para chegar em 30 Zero Zero vírgula 6 Seis décimos Por isso que diz decimal Cosseno de alfa Aqui está o alfa O que é cosseno? No ângulo do triângulo retângulo retângulo Para encontrar o cosseno O que é, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa Mas o que é, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa Cateto adjacente sobre hipotenusa 8 sobre 10 Mas quer essa fração simplificada Então vamos simplificar Dividir o 8 por 2 que vira 4 Dividir o 10 por 2 que vira 5 Simplificar é você dividir Numerador e denominador Por um mesmo valor Dividir aqui por 2 Beleza? E agora Decimal dá quanto? Basta dividir 4 por 5 Como 4 não divide por 5 Você coloca 0 vírgula No quociente Te dá direito a colocar um zero aqui Fica 40 décimos Para serem divididos por 5 Que dá exatamente 8 Porque 8 vezes 5 dá 40 Para 40 nada Então 0 vírgula 8 8 décimos E a tangente do alfa? Do triângulo retângulo Para encontrar a tangente Isso se resolve facilmente É o cateto oposto Sobre o adjacente Mas isso se resolve facilmente É o cateto oposto Sobre o adjacente Tangente, cateto oposto Sobre cateta adjacente Ou seja, 6 sobre 8 Como quer que a fração Seja simplificada Vamos dividir por 2 o 6 Que dá 3 Vamos dividir por 2 o 8 Que dá 4 E em decimal O que que eu faço? Vou dividir 3 por 4 3 não dá por 4 0 vírgula no quociente 0 aqui 7 vezes 4 28 para 32 Passou da vírgula Você tem direito A colocar um zero aqui Sem fazer nada no quociente 20 por 4 dá 5 5 vezes 4 20 para 20 0 0,75 Agora já quero seno do beta Olha aqui o beta O beta está lá em cima Seno O que que é seno? Cateto oposto Sobre hipotenusa 8 sobre 10 Que simplificado por 2 8 por 2 dá 4 10 por 2 dá 5 E nós já vimos Que 4 quintos Em decimal Dá 0,8 Então é só repetir a dose E cosseno do beta O que que é cosseno? Divisão do cateto adjacente Que está pertinho dele Pela hipotenusa Que é o 10 Então vamos pegar 6 sobre 10 Que simplificado Dá 3 sobre 5 Olha 6 por 2 3 10 por 2 5 E 3 quintos A gente já viu aqui Que dá 0,6 Ou seja 6 décimos Agora é a tangente do beta Ô beta Como que eu acho A sua tangente? Dividindo o cateto oposto Você pelo cateto adjacente Então 8 dividido por 6 Que simplificado por 2 Dá 4 sobre 3 4 sobre 3 Uma vez 3 3 para chegar em 4 1 vírgula aqui 0 aqui 10 por 3 dá 3 Nem vou seguir Porque vai dar uma dízima Então 1 vírgula 3 Beleza? Vamos agora A correção da letra G Que diz o seguinte Qual é a medida Do perímetro Desse triângulo Perímetro O que é perímetro? Soma de todos os lados 10 mais 6 16 mais 8 24 Qual é a medida Da área desse triângulo? Meu amigo Minha amiga Como que se encontra A área de um triângulo? Como um triângulo É a metade De um retângulo? Base vezes altura Sobre 2 Se fosse um retângulo Seria simplesmente Base vezes altura Como ele é a metade De um retângulo A gente divide por 2 Ou seja 8 vezes 6 8 que é a base Vezes 6 Que é a altura Dividido por 2 8 vezes 6 48 Dividido por 2 24 centímetros quadrados Represente na figura A altura H Desse triângulo Em relação A hipotenusa Qual é a medida Dessa altura? Olha Aqui O triângulo Nesse formato A altura é o 6 Porém Se eu inverter ele Para que a altura Incida Aqui na hipotenusa Olha Vou até mudar A posição dele A altura em vermelhinho Para que seja altura Ela tem que chegar Aqui a esse lado Ortogonalmente Ou seja Formando 90 graus Essa altura 6 Não é em relação A hipotenusa Já essa altura aqui Ela chegou na hipotenusa Como que eu determino Essa altura? Eu sei que esse lado menor Que esse cateto menor Mede 6 Esse outro cateto maior Um pouquinho Mede 8 Sei que a hipotenusa Mede 10 Agora Eu vou voltar Não sei se você se lembra Mas no patch Volume 6 A gente viu Relações métricas No triângulo retângulo Que tem as seguintes formas A vezes H É igual BC C ao quadrado É igual AM B ao quadrado É igual AM H ao quadrado É igual AM C vezes H É igual BM B vezes H É igual CN Muitos alunos falam Nossa Matemática é difícil demais Olha quantas fórmulas Meu amigo Minha amiga As fórmulas São como receitas De bolo Você segue a receita E faz o bolo Não quer dizer Não quer dizer que você Tenha que decorar Essas fórmulas todas Quando eu estou dando aulas Eu coloco cartazes Na frente Na sala de aula Nas paredes laterais E o aluno precisa Somente saber Utilizar a receita Fazer o seu bolo Então A gente vai encontrar O valor desse H Usando essa receitinha aqui Esse lado chama-se A Né? Esse lado chama-se B Né? O menor de todos E esse chama C E o M E o M São essas projeções aqui Esses pedacinhos Agora Qual dessas fórmulas É mais fácil de usar? Veja que aqui Nesse triângulo Ainda a gente não tem O valor de M Nem de N Então Todas as fórmulas aqui Que tiverem M ou N Eu não devo usar Porque se eu usar Eu vou complicar O meio de campo Essa primeira Não tem M nem N Então essa É a receitinha Que eu vou utilizar Para fazer meu bolo A vezes H O A vale 10 Vezes H Que é igual B vezes C O B vale 6 O C vale 8 Simples assim 10 vezes H 10H É igual a 48 6 vezes 8 H é igual a 48 Sobre 10 Se você dividir 48 por 10 Dá exatamente 4,8 Esse é o valor Da nossa altura Certinho? A letra J Diz o seguinte No pé de volume 6 Demonstrou-se As relações métricas No triângulo retângulo São essas relações aqui Olha Essas que eu mostrei Anteriormente Mais o famoso Teorema de Pitágoras Agora Aqui diz o seguinte Vamos relembrar Observe a figura abaixo Use a medida Da altura H Que você calculou Anteriormente Na letra I E aplique o Teorema de Pitágoras Para encontrar As medidas M e N Das projeções Dos catetos Sobre a hipotenusa M está aqui E N está aqui Então voltando lá A gente achou Que a altura Vale 4,8 Essa vermelhinha aqui Então vamos anotar 4,8 E pede aqui Para a gente utilizar O teorema De Pitágoras O que que diz O teorema De Pitágoras Lados Pequenos Ao quadrado É igual Lado grande Ao quadrado Ou seja Os catetinhos Ao quadrado N ao quadrado Mais 4,8 Ao quadrado É igual A hipotenusa Ao quadrado É igual 6 ao quadrado Isso meu amigo Minha amiga Não importa de que lado Eu coloco os lados menores Ou o lado maior Desde que o grandão A mãezona Esteja sozinha De um lado 6 Olha Que é O lado maior Desse triângulo aqui E os dois pequenos Estejam do outro lado Em equilíbrio Com esse grande N ao quadrado É igual 4,8 ao quadrado Basta fazer uma quantia de vezes 8 vezes 8 64 Eleva 6 8 vezes 4 32 com 6 38 4 vezes 8 32 Elevamos o 3 4 vezes 4 16 E 3 19 Somando 4 10 elevamos 1 com 3 4 e 9 13 elevamos 1 com 2 Uma casa Duas casas Depois da vírgula Uma casa Duas casas Depois da vírgula Então 23,04 É igual 6 ao quadrado Que dá 36 Isolando N ao quadrado Aqui por causa Da quarentena Cuidado menino Com o corona 36 Menos 23,04 Porque Esse 23,04 Chega negativo No segundo membro Agora N ao quadrado É igual Se você pegar 36 E tirar dele 23,04 Olha Temos que primeiro Igualar as casas Para depois fazer A quantia de menos Veja que eu coloquei Dois zeros aqui Zero não dá para tirar 4 Você toma emprestado Aqui Esse 6 Se empresta Um para cá Vira 5 Esse 0 Virou 10 Mas ele vai emprestar Um para cá Sobrou 9 E esse último Virou 10 Menos 4 6 9 5 tira 3 2 E 3 tira 2 1 12,96 E como que eu acho O valor do N Radiação Anula a potenciação Raiz Mata a potência E quanto que é Raiz de 12,96 Aqui Que o bicho pega Mas olha Você pode fazer Uma estimativa 16 tem raiz 4 9 tem raiz 3 Então o número Está aqui Maior que 3 E menor que 4 E tem que terminar Em 6 Então vai ser o que 3,6 Vamos ver se é isso mesmo 6 vezes 6 36 Eleva 3 6 vezes 3 18 3,21 3 vezes 6 18 Eleva 1 3 vezes 3 9 1 10 6 9 2 1 Uma casa, duas casas, uma casa, duas casas. Veja que 3,6 vezes 3,6 é 12,96. Então, a raiz de 12,96 é 3,6. Então, o n vale 3,6. Vamos anotando. E o m? Eu utilizo o mesmo procedimento, o mesmo teorema de Pitágoras. Os catetinhos do lado, m² mais 4,8² do lado. Hipotenusa, mais zona do outro, 8². m² é igual a 4,8². 4,8² a gente já viu que dá quanto? 23,04. Igual a 64. Isolando o m², 64 menos 23,04. Isso aí é simples, né? 64, se você tira 23, fica 41. Se tira 0,4, fica 40,96. Radiciação anula a potenciação. m é igual a quanto? Olha, quanto que é a raiz de 40,96? 6 é a raiz de 36. 7 é a raiz de 49. Então, é 6 vírgula alguma coisa. Como tem que terminar em 6? Tem que ser 4. Porque 4 vezes 4, que dá 16. 6,4. Olha, 4 vezes 4, 16. Elevamos 1. 4 vezes 6, 24, com 25. 6 vezes 4, 24. Elevamos 2. 6 vezes 6, 36. E 2, 38. Somando aí. 9, 10. Elevamos 1, com 3, 4. Vírgula. 1, duas casas depois. 1, duas casas depois. 40,96. Então, a raiz de 40,96 é quanto? 6,4. Beleza? Então, vamos anotar isso aí. A próxima proposta é o seguinte. Compare-se a medida da altura. H corresponde à mesma medida da altura que você calculou na letra I. Multiplicando o N por N e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado. Como lá nas relações trigonométricas do triângulo retângulo tem uma fórmula semelhante a essa que diz H ao quadrado é igual a M vezes N. Aí, você tira o quadrado do H, põe uma raiz aqui. Então, vamos fazer o teste. O M vale 6,4 e o N vale 3,6. Então, vamos multiplicar. Vamos ver quanto que dá 6,4, 3,6. Multiplicando 6 vezes 4, 24. Elevamos 2. 6 vezes 6, 36. E 2, 38. 3 vezes 4, 12. Elevamos 1. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. 4, 8 e 2, 10. Elevamos 1 com 3. 4 e 9, 13. Elevamos 1 com 1, 2. Duas casas após a vírgula. Duas casas após a vírgula. 23,04. E quanto que é a raiz de 23,04? Aqui, eu já sei que a altura é 4,8. Então, basta eu conferir. 8 vezes 8, 64. Elevamos 6. 8 vezes 4, 32. 6, 38. 4 vezes 8, 32. Então, esse elevamos 3, 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Somando aqui, 4, 10 eleva 1 com 3, 4 e 9. 13 eleva 1. 23,04. Então, a raiz de 23,04 é 4,8. Conforme a gente já viu aqui. Então, assim, confirma que tanto pelo teorema de Pitágoras, quanto pela relação trigonométrica do triângulo retângulo que diz que h² é igual a m vezes n, ou que h é igual a raiz de m vezes n, chegamos aqui a 4,8. Certinho? Depois, confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A usando o teorema de Pitágoras. Então, isso é muito fácil. Basta eu somar m mais n, ou seja, 6,4 mais 3,6. 4 mais 6, 10. Elevamos 1. Com 6, 7 e 3, 10. Bateu. Deu certinho. Deu 10. Que a hipotenusa aqui é 10. Lá no começo, a gente já fez o teorema de Pitágoras e achou o 10. Certinho? Aqui diz o seguinte. A gente vai conferir de novo. Aqui está o teorema de Pitágoras. Olha, hipotenusa ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, está aqui, mais 6 ao quadrado, que está aqui. 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. 64 mais 36 dá 100. Que número que elevado ao quadrado dá 100? Obviamente que é o número 10, né, que a gente achou aqui. Olha, veja que está batendo com o teorema de Pitágoras que a gente fez lá no início. Não é mesmo? Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Aqui, lembrando que a hipotenusa valia 10. 8 ao quadrado está aqui, dá quanto? 64. E veja o seguinte. A vezes m dá 64. Porque uma das relações trigonométricas no triângulo retângulo diz o seguinte. B ao quadrado é igual a m. Ou seja, esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, 8 ao quadrado, que é 64, tem que ser igual à hipotenusa, que é 10, vezes 6,4. Certinho? Certíssimo. 6 ao quadrado, que é esse cateto ao quadrado, dá quanto? 36. Tem que ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção, que é 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36. 100% correto. Beleza? É só confirmando isso aqui. Isso aqui a gente está só verificando as propriedades das relações métricas no triângulo retângulo. Não é mesmo, Zé Joinha? Feliz Natal! Feliz 2021! Então, um Feliz Natal aí. Um Feliz Ano Novo. Que o 2021 seja muito melhor que o 2020, né? Meus caros alunos, minhas caras alunas. E eu aguardo por você na correção das atividades da semana 2. Beleza? E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário. Compartilha nos seus grupos de estudo. Eu espero que você tenha gostado. E o aguardo para a próxima videoaula. Beleza? Aqui é bom estudar. Bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.